18 pessoas morreram no confronto entre manifestantes e forças da polícia no sul do Peru. Apoiadores do presidente deposto Pedro Castilho saíram às ruas para exigir eleições imediatas. A segunda-feira foi o dia mais letal desde a destituição de Pedro Castilho em dezembro. A maioria das mortes aconteceu em Juliaca, durante tentativa de ocupar o aeroporto. Mais de 60 pessoas ficaram feridas e o governo do Peru decretou o toque de recolher por três dias na região. O Peru está passando por violentos protestos desde que Castilho caiu, depois de fracassar em um alto golpe. Ele foi detido, acusado de rebelião e a justiça ratificou prisão preventiva de 18 meses. Os manifestantes têm bloqueado rodovias para pedir a renúncia da nova presidente, Dina Boloarte, e a convocação de eleições gerais. A promotoria abriu investigações para apurar as responsabilidades pelas mortes de ontem. Segundo o alto comissariado da ONU para Direitos Humanos, 40 pessoas já morreram no país em um mês de desculpa.